Senhoras e senhores, vamos apresentar agora a terceira colocada no Miss Universo E a terceira boiada é a... É a de branco, ela mesmo, americana Tira ela do palco, mas antes de tirarem ela, dê uma florzinha pra ela, pra ela não chorar, tá? Isso, agora tira ela do palco, ela não ganha mais não, não pega mais a faixa não Não pega nem mais nem que vai querer pegar a faixa, tá? Boa! E o porradão continua entre Filipinas e Colômbia Lembrando as candidatas, quem quiser dar uma na cara da outra, posso dar, é que a gente não tem pescoa não, tá? E o prêmio para a grande vendedora é uma caixa de frango Um ranço pro Natal, com direito ao vinho do Bosco Só não tem panetone, tá? Que a gente é querido demais Quem quiser panetone, põe açúcar no pão e coma! Então vambora lá, anunciar a grande Miss Universo Colômbia, vai! Oi! É a Miss... Colômbia! Ah, vai! Ah, não! Eu não acredito! Oh, meu deus! Oh, meu deus! Oh, meu deus! Obrigada! Bicho, ela parou! Tá bem, Miss? Olha aí! Ei, menina, te vinha pra cá? Tá, desculpa! Obrigada! Oh, obrigada! Amiga! Oh, obrigada, sabe por que eu sempre me chamei, né, amiga? Aham, sim, claro! Desculpa ter falado mal de ti, desculpa! Tá desculpada, tá, vunfinha? Obrigada! Ai, meu deus! Ai, razou, razou! Obrigada! Eu ganho mais! Tomei todo e eu sou o mar bonito do mundo, eu! Gente! Pera aí rapidinho que deu alguma corra errada aqui! Alguma corra! O resultado errado aqui, gente! Pera aí! Eita, que pariu, mano! Olha aí, ó! Máfia! Na verdade, a grande vencedora do Miss Universo é a Miss Filipinas! Marrulha, isso é máfia! Bão de filha da p... Marrulha, isso é máfia, bão de filha da p... Marrulha, isso é máfia, bão de filha da p... Marrulha, isso é máfia! O que tá acontecendo? Pensa, pega jogando malandro, Leza! E a grande Miss Universo é a... Miss Filipinas! Sim, sabia! Bora, bora, bora! Merda! Segura aqui, mano! Isso! Agora abaixa bem bonitinha, tá? Que tu boiou! Não, não senhora! Larga, solta! Não senhora! Larga, solta! Solte tua, né, Gaboca? Ai meu Deus! Deixa muita máfia! Eu pago! Máfia! 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 Máfia!